Chegando aqui, ó, no kite surf, aqui é a casa, um dos pioneiros do kite surf aqui no estado do Ceará, tá aqui, ó, o instrutor Natan, o telefone dele é esse, eu recomendo, viu galera? O Luiz hoje foi dormir, abriu, ó, como é que é? O aluno 8, nota 8, tá, Manuela? Nota 8, abriu. O aluno nota 8. O dia mundial do esporte, sábado e domingo, abriu, no dia da minha primeira aula. Já, já, eu vou filmar a lagoa, porque ele tava dizendo, né, Natan, que tava lotada a lagoa, e não tem ninguém, não tem ninguém. Meu, meu, desculpa, rapaz, é lotada demais, não veio não, mas eu vou, eu vou descansar, vai descansar. Tu abortou a missão, tu abortou a missão. Abortou, abortou. Vamos lá. Vamos lá, viva agora. Vamos lá, nova batalha, hoje tem outro iniciante, né, cara? É, hoje tem a Manu, a Manu vai começar hoje aí, ó. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vamos lá. Ó, hoje, 2 de outubro de 2021, aqui tá a desculpa do Luiz, a desculpa do Luiz, a lagoa lotada. Vamos botar aqui meu relógio, meu relógio é adiantado, 30, é, ou, 26 minutos, 26 minutos, no meu é 9h32, 9h32, vocês estão dando para vocês verem aí, ó, 9h32. Então, na verdade, é, 26 minutos aí a menos, deve ser umas 9h, 6h, 9h7, certo? Tá aqui, ó, só tem um caixa, agora que apareceu um caixa, agora que apareceu um caixa, não é não, Natan? Pois é, Luiz, aí tá aí, né, a lagoa aqui vazia aqui, cara, a gente tá aqui vazia aqui, fazendo a sua aula, aí depois de ir para Fortaleza. Abril, abril, abril. Aí o cara tá aqui, ficou abril. Tá com medo, tá com medo das quebras. É, como nós, gente. Olha, mano, ela tá lá no carro, mano, é, ó. É isso aí, vamos aqui para a quinta aula de tradição. Temos aqui a primeira aula da Manu. Aí, Manu, parabéns, viu, eu vou saber da sua nota. Bom, aqui o professor Natan. O Natan me confessou aqui um negócio, que nunca deu uma nota dessa para, assim, para o primeiro dia de aula. Diga aí, Natan, qual foi a nota? Cara, a nota dela tá bombando o momento, a nota é boa. A nota é de vontade de apontar, de apontar, de apontar, de apontar, de apontar, de apontar, de apontar. Show de bola, show de bola. Tá vendo, cadê o valor? Vem cá, Luiz, vem cá, Luiz, vem cá, Luiz. Vem cá, Luiz. Lourão? Lourão, e a minha mãe, Lourão? Quantas que foram a melhor? A melhor. Hoje. O Luiz, o Luiz, o Luiz arretou, não te deixou aí? Ele deixou na mão, viu? Aí, deixou na mão. Qual foi a nota do Luiz hoje? Hoje ele tira um zero, fica pra... É, viu? Avaliação. Não, ele vai fazer a prova de segunda chamada. Não, ele vai fazer a prova.